O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural chegou hoje a nove municípios do Alto Oeste e Potiguar, no Rio Grande do Norte. Até 25 de agosto, cada município, com exceção de São Francisco do Oeste, receberá um mutirão que emite identidade, CPF, carteira de trabalho, inscrição no INSS, segunda via das certidões de nascimento e casamento e também declaração de aptidão ao PRONAF. Tudo de graça. A expectativa é que pelo menos 3 mil pessoas sejam beneficiadas.